Eu tenho agora novidades do caso, a gente preparou hoje um programa todo especial com reportagens exclusivas, com reportagens inéditas. Eu vou trazer agora o caso daquele menino que foi atingido por uma bala perdida aqui em São Paulo, o Fernandinho. Fernandinho, oito anos, foi baleado na cabeça durante uma perseguição em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Coloca essa imagem pra mim, por favor, eu tenho novidades. Ó, os bandidos em fuga, não nesse primeiro carro, na Fiorino de trás, ó, passou a primeira, a segunda foi roubada. Ó, o cara já vai em alta velocidade, só que tem um segurança armado atrás, ó. E aí os bandidos começam a atirar. Nessa esquina, quando eles começam a atirar, o segurança da moto foge, mas o tiro pega o garoto ali, ó. Os bandidos atiraram e o garoto foi atingido. Fernando, de oito anos, acaba de receber alta do hospital. Foram meses de cirurgias, meses lutando pela vida, meses se recuperando. Chegou a hora de voltar pra casa, chegou a hora de falar no balanço geral. Fernandinho já está em casa e a família também vai falar pela primeira vez, depois deste crime, depois deste caso. Só explicando pra você. O bandido foi dar um tiro de dentro do carro, a bala bateu aqui, ó, na lataria do carro, e acabou indo pro outro lado pegar o garoto, lá atrás do poste. Quando eles viram que tinha uma fuga, o menino até tenta se esconder, mas não dá. Ele acaba ficando na linha ali pra ser atingido. O Fernando voltava da escola com os avós. Você imagina o vô e a avó, como é que eles se sentiram na hora? Puxa, como é que você vai dar essa notícia pro pai e pra mãe? Foi traumático, foi traumático. A gente mostrou tudo na época. Na hora que eles estão voltando da escola, com o garotinho, no mesmo horário, criminosos roubaram a Fiorino e estavam sendo perseguidos pelo segurança na troca de tiros. O Fernando foi atingido na cabeça, ele passou por cirurgias. E só pra você ter uma ideia, teve uma parte no crânio que eles tiveram que reconstruir com uma resina. Olha que interessante isso. O avanço da medicina, da tecnologia, desse material que eles conseguem aprimorar pra utilizar no corpo humano. Dois criminosos envolvidos no assalto já estão presos. Outros dois estão sendo procurados neste momento. Tem reportagem de Henrique Oliveira, reportagem inédita pra você. Balança. Meu filho nasceu de novo. Um recomeço a passos lentos, marcado por perseverança e muita fé. Pra quem não mexia nada, né, filha? É, que bênção. É uma alegria. É imensurável. Além de você ter a família completa, ter um filho que é um testemunho vivo da existência do Deus que eu sirvo. Do Deus que eu oro, do Deus que eu clamo. Eu tenho ciência disso, da existência dele. Toda vez que eu olho pro meu filho eu falo, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus existe, realmente existe milagre. É a primeira vez que Dona Solange recebe uma equipe de televisão, desde o atentado que quase tirou a vida do filho caçula. Durante o tempo em que esteve internado, o garoto recebeu apoio e solidariedade de muita gente, como o famoso cantor gospel Tales Roberto, que enviou mensagens positivas neste vídeo. Não tenha medo, tenha coragem, você é pequenininho, mas você é forte, você tem a força do Senhor na sua vida e Deus já te deu vitória em nome de Jesus. Recém liberado do hospital, o pequeno Fernando tem se esforçado para retomar as atividades do dia a dia e já se tornou uma referência de força para toda a família, já que sobreviveu a um tiro na cabeça e chegou a ficar 40 dias internado. Quando ele saiu do coma, a primeira coisa que ele falou foi, eu quero o que Deus quer, eu quero o que Deus quer, cantando, de olho fechado ainda, então, ele estava cheio de drogas ali e ele teve energia para cantar dessa maneira e aquilo me deixou muito alegre. Imagens das câmeras de segurança gravaram uma ação. Um furgão branco vira a rua em alta velocidade. São criminosos fugindo de um segurança que fazia a escolta de um carro roubado. Assim que os assaltantes ultrapassaram um veículo semelhante, o segurança da moto consegue cercá-los. Eles reagem com tiros e um dos disparos atinge a cabeça do Fernando, que voltava da escola com os avós. Eu achando que era tiro de raspão e não apenas que o tiro tinha entrado, tinha sido intracraniano mesmo, a gente saiu correndo em direção ao primeiro PA, que é o hospital do Campo Limpo, é o mais próximo, e nessa ida ele apagou no meu colo, teve três convulsões. Segundo as investigações, quatro bandidos participaram da ação criminosa. Dois já foram presos e os outros ainda são procurados pela polícia. Foi exatamente ali naquela esquina que tudo aconteceu. O que chama a atenção é que o local do atentado fica a menos de 50 metros do condomínio que o Fernando mora com os pais. Eu chamei a dona Solange para ir até ali, mas ela se recusou. Realmente é complicado para a senhora retornar àquele local. É muito doloroso para a senhora? Sem condições, sem condições. Não dá nem para olhar. Mudei até o trajeto, toda vez que eu saio eu vou para o lado esquerdo, não dá nem para olhar para o lado direito, mas olhar para o lugar onde aconteceu. Vem tudo na minha mente de novo. Apesar de ter várias obrigações agora e viver esse momento todo de emoção, de recomeço, não dá mais para morar mais aqui. Já estou planejando com o meu esposo, já em questão de mais alguns meses, já sair desse bairro, não tem mais condições nenhuma. E eu não desejo isso para pai e para mãe nenhuma. Perder um filho ou ficar com um filho nos braços ou pós-cirúrgico, ver com o rosto todo transfigurado, inchado, sem a metade do crânio. Não desejo isso para ninguém. O processo de recuperação é lento, mas o pequeno Fernando já vem apresentando progressos. Ele teve parte do crânio substituída por uma prótese de resina e as sessões de fisioterapia ajudaram na locomoção. Ele já se alimenta sozinho e teve uma melhora na coordenação motora. Muito tímido, resumiu em uma palavra tudo o que viveu. Eu me sinto normal. O que Deus fez na sua vida, filhão? Um milagre. Além da mudança de endereço, a família já planeja uma revisão no orçamento, já que agora vai ter festa em dobro. A gente tem que comemorar essa data, porque ela não é uma data qualquer. Ele teve esse renascimento, né? Então a gente agora vai ter que ganhar dois presentes, né? Quem gostou com ele, né? É. Agora vai ganhar dois presentes, hein, filho? Ah, garotinho. Fernando, que prazer ter você aqui com a gente e contar a tua história. Quando eu vi a primeira imagem da reportagem, eu tomei um susto. Falei, poxa, será que ele vai ficar com uma sequela? Mas quando a gente vai assistindo a reportagem e vê como ele estava há alguns dias, ó, o rostinho bem inchado, dificuldade pra andar. Hoje, a gente já percebe uma evolução. Esse menino está evoluindo a cada dia. Mas ele tá evoluindo de uma maneira que ele já fala. Eu sou fruto de um milagre. E ele diz, eu estou bem. E o pai já fala em festa. E a mãe fala em gratidão. Os pais desse garoto, é o Leandro, né? E a Solange. Eles me surpreenderam a forma como eles estão encarando esse real problema. Porque isso é um problema de verdade. Essa é uma luta de verdade. Não as lutas que a gente cria na nossa cabeça todo dia. Uma conta atrasada. Um problema com o vizinho. Uma inveja. Sabe? Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Quando a gente olha pra essa situação aqui, a gente fala assim, nós não temos problema nenhum. Porque os problemas que nós temos, a gente consegue resolver. Aqui, uma mãe correndo pro hospital, com o filho com um tiro na cabeça. E a criança convulsionando. E ela olha, tem uma bala na cabeça do filho. Ela não sabe o que vai acontecer. Essa mulher fala assim, vamos chegar no hospital porque ele vai sobreviver. E o garoto entra em coma. E você não sabe quando o teu filho vai voltar. E passa o tempo, o filho volta. Quando ele acorda, ele fala, oi mãe, oi pai. Eu queria cantar um louvor pra vocês. Ah, vocês estão de brincadeira comigo? Nós temos problema? Não. Não temos. Agora, essa mãe e esse pai, essa mãe e esse pai, como eles encararam essa situação é de tirar o chapéu. Me emociono mesmo porque nós vamos, daqui a alguns anos, voltar nessa casa pra ver esse garoto. E aí você vai ver realmente o milagre completo. Como esse garoto... Olha como ele tava há alguns dias. A cabeça tava bem inchadinha. Ele tava andando com um andador. E olha aqui, ó. Brincando, falando, interagindo. Esse jogo aqui é pra mostrar a coordenação, o raciocínio. Olha que legal, cara. Nós somos a favor da vida. Um garotinho que a gente não conhecia, ele levou um tiro. A gente mostrou, na época, todo o acontecimento. Mas, garoto, eu vou falar uma coisa pra você. Deus é bom. E você tem que agradecer. A Deus. E agradecer os seus pais também. Que são pessoas, além de pessoas de fé, São pessoas que te amam verdadeiramente e lutaram pela tua vida. Bom demais contar tua história hoje aqui no nosso Balanço Geral.